6 razões pelas quais suas costas podem doer Tanto a falta quanto o excesso de atividade física pode ser um fator de risco na hora de sofrer de dor nas costas Por isso deveremos adaptá-la a nossas possibilidades A dor nas costas é o conjunto de sintomas que apresentam um incômodo focado na coluna vertebral Este problema diminui as capacidades funcionais de uma pessoa Qualquer um pode sofrer de dor nas costas De fato, cerca de 2 terços da população adulta o sofre em alguma ocasião Tipos de causas A maior parte dos detonadores da dor lombar se deve às alterações da estrutura que faz parte da coluna vertebral Dentre outros, pode afetar a ligamentos, músculos, discos vertebrais e vértebras Fatores específicos Existem causas específicas como traumatismos, má postura e enfraquecimento muscular O dano também pode ser dever ao esforço excessivo e sobrecarga mecânica que produzem a dor nas costas Fatores não específicos Por outro lado, pode ser que a dor lombar não seja atribuída a nenhuma das causas anteriores Se trata de dores que modificam sua intensidade de acordo com a mudança das posturas Também pode variar fazer determinada atividade física Nesses casos, é necessário analisar diferentes elementos biológicos, sociais, estruturais e inclusive psicológicos Fatores de risco De acordo com diversas pesquisas, tanto a dor crônica quanto a lombalgia se associam regularmente a estados de estresse, depressão e ansiedade Ainda que a causa da dor seja física, foi demonstrado que os fatores psicológicos incidem de forma importante no desenvolvimento e tratamento de tais incômodos Por esta razão, é recomendável respirar e relaxar É preciso manter um bom programa de descanso e inclusive atividades agradáveis dentro da rotina na vida diária Segundo, idade Com o passar dos anos, o corpo vai se desgastando de forma natural, incluindo a coluna vertebral e articulações Por isso, a dor nas costas é mais comum em pessoas mais velhas, que geralmente sofrem de doenças como a osteoartrite ou estenose espinhal Em contrapartida, as pessoas jovens são afetadas por patologias definidas Tal é o caso da hernia de disco ou da doença degenerativa dos discos intervertebrais Terceiro, genética Pode existir predisposição genética, especialmente em pessoas que apresentam sintomas de dor nas costas e doença discal desde pequenas De acordo com algumas pesquisas, o gene mutado carboidrato sulfotransferase Terceiro, parece ser o responsável por aumentar em 30% o risco de desenvolver a degeneração do disco lombar Estas pesquisas também indicam que se algum dos pais possui tal gene, existe 50% de probabilidade que o filho também o sofra Por esta razão, se sugere seguir um estilo de vida saudável, evitando o exercício físico intenso Em caso de possuir tal gene, deve-se descartar completamente o levantamento de pesos Quarto, riscos de trabalho A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera que existe relação entre os transtornos musculoesqueléticos e o esforço físico feito durante a atividade no trabalho As atividades que requerem de grandes esforços são aquelas onde se manipulam cargas pesadas Isso envolve movê-las, empurrá-las ou inclusive usar máquinas ou ferramentas Porém, a dor nas costas também pode se dever ao número de repetições e a quantidade de horas por dia Que certa pessoa se expõe habitualmente ao realizar estes esforços Enquanto as lesões por esforços ocasionais são agudas mais breves A exposição a esforços habituais pode ser em lesões e transtornos do tipo crônico Algumas considerações que podem ser aplicadas nesses casos São manipular cargas pesadas próximas ao corpo, dobrando os joelhos para conservar as costas retas Ainda é recomendável manter o ritmo moderado ao executar atividades de risco Quinto, Sedentarismo A nível mundial, a inatividade física é um dos fatores de risco de mortalidade E evidentemente prejudica o estado do aparelho locomotor É fundamental se manter ativo, pois assim os músculos em ação conservam sua capacidade funcional Igual os tendões e os ossos De outro modo, as estruturas biológicas se enfraquecem e não terão a força necessária para proteger a coluna vertebral E dar estabilidade às articulações e ligamentos No fim, a falta de potência muscular aumentará o risco de que a dor surja ou persista Sim, às vezes é difícil se manter ativo Principalmente quando se vive em um entorno de trabalho sedentário Porém, usar as escadas ao invés do elevador ou usar menos o carro para se locomover São boas estratégias para aumentar a prática da atividade física Sexto, má postura A má postura é uma das causas mais comuns de dor nas costas quando não existem lesões na região A razão se deve à distribuição inadequada do peso da cabeça Em consequência, os músculos das costas ficam tensos e são submetidos a esforços extra para encontrar o equilíbrio do corpo Manter a cabeça, ombros, quadris e tornozelos alinhados é a postura correta ao ficar de pé Porém, se você está sentado, os pés devem ser apoiados no chão Permanecer com os joelhos com um ângulo reto Manter as costas coladas no encosto E principalmente, evitar se encurvar Ainda, é preciso se abster de fazer torções ou flexões do tronco o quanto for possível Pois estes movimentos estão associados ao risco maior de sofrer de dor nas costas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde Tchau! Tchau!